E aí galera, muito bom dia! Estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva e nós estamos acompanhando aqui no estádio Rosiana Sarney, nesse exato momento estamos aqui levando até vocês as emoções do esporte amador nesse momento joga aqui no estádio Rosiana Sarney que está jogando nesse exato momento Beira Mar... Beira Mar e Gênio da 203 não tem não pai, pode passar a todos vocês aí um grande abraço não pai, tudo bem, não se preocupe, não vai passar ÓI Muito bem, meus amigos, todos vocês aí, um grande abraço, obrigado aí pela audiência de vocês que estamos acompanhando nesse momento. Aqui está jogando no estádio Rosiana Sarney. Estamos jogando neste exato momento Globo Azul, não, Globo Azul não, perdão, é Beira-Mar e Gênio da 203. É a outra vaga aqui do campeonato, viu galera? Na grande final que vai acontecer no dia 12. Nós aqui já estamos nos preparando para essa grande final. Muito bem, isso aí é o Tissio, né? Vamos lá, vamos ver aqui como é que está aqui no jogo. Um ataque aí à equipe do Beira-Mar. Olha o time do Beira-Mar aí no ataque. O Gênio da 203 é para a posse da bola. Vamos lá. Tá muito aberto, rapaz! Bota, rapaz! Meus dos, ríos! V 준-file! Vága, vc! Bota, avisa, vc! Bota! Vc! É, analisando! Essa tá, va! É, hein! A CIDADE NO BRASIL 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 Luiz Guilherme, um grande abraço, bom dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ó Coloca Vai aqui Toca 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 Vem 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 Vocês estão olhando só para a bola Olha para o jogador Não dá espaço para ele virar Aquele ali a paquinha está segurando Não corta aí a defesa da equipe do Gênio da 203 A habilidade é para o Jurandir A arbitragem desse jogo aí é de Tafarel Vem Volta Vem Vem Gai Vem 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 Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Escantei em favor da equipe do Gênero das 203. Temperatura aqui de 28 graus na capital maranhense Lembrando a vocês que Lembrando a vocês que nesse final de semana Aqui hoje no programa Na Espaço MFM Você vai curtir o programa Recordação, uma viagem no tempo comigo mesmo Olha o nosso programa aí de segunda a sexta Na Resenha Esportiva Aqui na Espaço MFM das 3h às 14h E também tem aí um jornal que está aqui bacana Com toda a matéria de esporte Já mandou para vocês Estou documentado lá para vocês verem e reverem Quantas vezes vocês quiserem Meu amigo José Serra, Carlos Passo Aerte Bandeleio, Bajabás, bom dia Obrigado aí pela audiência de vocês Mal tem favor da equipe do time do Beira Mar Que vai cobrar aí É o zagueiro Edinho Que vai cobrar aí Vem, que vai cobrar aí Que vai cobrar aí Obrigado aí Vem, que vai cobrar aí Não sei qual que foi essa bola Mas foi, né? E aí, Detinho? Bora, bora, bora Vem! Vem! Vem, Detinho! Vem, Detinho! Olha, no ataque aí, a equipe do time do Gênios Recupera-se aí a defesa da equipe do Beramá Do Beramá João Filho, bom dia! Muito bem, o time do Beramá com a posse da bola Marano Neto, grande abraço Aí, o grande Edinho Com dois Edinhos, né? Um atacante, um defesa da pessoa Marano Neto, bom dia! João Filho, grande abraço! José Serra, valeu! Obrigado aí pelo adiante Mais um jogador ali, caído O time do Gênios da 230 Vira o cara, pô! A gente me tomou lá, gente, pô! Vira o cara, pô! Vira o cara, pô! Vira o cara, pô! Vira o cara, pô! O que caiu pode dizer é caro. É um grande ignorante, nunca jogou futebol, só está batendo os outros. Muito bem galera, todos vocês, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Olha, vocês curtem hoje no programa, vocês vão curtir hoje no programa, resenha esportiva, recordação, uma viagem no tempo. Meu amigo Assis Araújo, um grande abraço, valeu meu querido João Filho, um grande abraço para você também. Vocês que estão curtindo aqui o nosso espaço MFM, valeu, um grande abraço para vocês. Tá, todos vocês que curtem aqui o nosso espaço MFM, bacana. E nós estamos aqui, viu, levando até você a melhor da informação do esporte amador aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Olha, descantei em favor da equipe do Beira Mar. Olha meu, muito bem, Ticil né meu. Não, não foi ele não, Ticil tá, tá aqui. Caracone hoje tá no ataque do time do Beira Mar. Olha Ticil. Muito bem. Saiu o time do Beira Mar. Aí aí, Ticil com a posse da bola. Segura. Segura. Fala de novo. Traque de novo. Caraca. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ticil fazer um cruzamento, jogou aqui paredinho. Falta. 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 A vitragem do Sr. Tafarel Aí Caíto Vai acontecer Bate nas costas do Tafarel Corta a defesa da equipe do Beira Mar Zero a zero aqui é o placar Edinho Olha pro jogador Não olha pra bola Zero a zero pra cá Beira a mão Gente, vamos fazendo aqui o segundo jogo da semifinal No cinquentão aqui do Conselho da Cidade Operária No último final de semana A equipe A equipe do Globo Azul venceu por 5 a zero A equipe do 19 de abril está classificada Aí Edinho com a aposta da bola Vamos ver o que vai acontecer com Essa tentativa aqui em busca do ataque Da equipe do Beira Mar Vou jogar no normal Segundo o árbitro da Farel Aí galera, todos vocês aí Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês Que sempre estão aqui nos acompanhando Esse aí é o jogador Carlos Jogando aqui hoje na lateral Muito bem A todos vocês aí, um grande abraço Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham Estamos aqui ao vivo diretamente Do estádio Rosiana Sarney Aqui em São Luís do Maranhão E nesse momento o jogo aqui É Beramar Beramar e Gênio 203, olha o último jogo aqui Deu um a um, viu, foi um jogo de classificação Onde a equipe do Do time do Gênio conseguiu a sua Classificação Pra fora Tempo Bom meus amigos, agora estou dando um tempinho aí para É o Vamos tomar uma aguazinha, bem geladinha Turma, né Meu amigo João Filho, um grande abraço Obrigado pela sua audiência Marano Neto A todos vocês aí, um grande abraço Aliás, eu queria saber assim de vocês De onde é que vocês estão se comunicando com a gente Olha, lembrando que ontem Olha galera, é o seguinte Ontem teve uma agressão a árbitro Isso aí continua acontecendo Coisa que a gente já vem acompanhando aqui Eu já estou até cansado de falar do nosso programa Ontem dessa vez teve uma agressão a árbitro Isso aconteceu lá no campeonato de futebol Amador lá da Maioba Também teve agressões a árbitro Lá no campeonato do bairro de Fátima Dois campeonatos Dois departamentos Onde a bola rolou Mas que teve Que teve a agressão Às arbitragem Também no último final de semana Teve também mais outra Agressão a árbitro Dessa vez foi lá na Copa Interbairro Aí na Copa dos Campeões E também na Associação Cearense Também outra agressão a árbitro Ou seja Dois finais de semana Onde os árbitros Não foram Muito bem recebidos Claro tem que saber aí O que realmente aconteceu Por lado de cada um aí Entre jogador Arbitragem Todos vocês aí Um grande abraço Muito obrigado pela audiência Lembrando que amanhã No nosso programa Resenha Esportiva Das 3 às 14 horas Nós vamos estar juntos Olha Alô Quero mandar um grande alô Para o time Filho da Vila Olha Filho da Vila É isso Filho da Vila também aí Está na semifinal do campeonato Do bairro do Santo Antônio Não deu certo no primeiro Lembrando aí o Filho da Vila Que Edinho está aqui na área Viu Edinho está na área Jogando aqui hoje Pelo time do Beira Mar Viu João Filho E aí Como é que está a situação aí Da equipe Do time do Filho da Vila Ontem teve uma rodada Depois o Santo Antônio Vai me dar já O resultado Que aconteceu ontem No campeonato de marcha Ali do Santo Antônio Ontem eu não fui Não estava lá Porque ontem eu tive De fazer uma transmissão De um casamento Vocês acompanharam o casamento aí Pois é Aqui Casamento comunitário Aqui na cidade olímpica E nós estivemos lá Valeu Um grande abraço A todos vocês aí Vai aproveitar e quero mandar Um grande abraço A meu amigo Zé Grandão No Bar de Santo Antônio Tem também o seu Francisco Lá na Vila Sarney Ao Luiz Carlos Na Vila Luizão Valeu galera Um grande abraço Para todos vocês aí Que sempre estão aqui Nos acompanhando Nessa nossa transmissão Ao vivo Diretamente aqui Do estádio Rosiana Sarney São Luiz do Maranhão São Luiz do Maranhão Muito bem Muito bem No ataque aí A equipe do time Do Gênios Com o Jurandir Forte Um grande zagueiro Um grande zagueiro Muito bem Um grande zagueiro Um grande zagueiro Está passando Um grande zagueiro Um grande zagueiro Um grande zagueiro Um grande zagueiro te procurei para fazer uma entrevista, não vi você meu nobre, Santa Cruz aí está só esperando o campeão do Mastra, né parabéns, ganhou o primeiro turno agora também está de camarote aí vendo quem ganha o segundo mas está competindo também no segundo, né Balboa, grande abraço meu querido ele também faz uma grande diferença aí nesse time meu amigo Zé Grandão, um grande abraço bom dia muito bem, vamos lá é o time do Gênio 203 aí Edinho deixa a bola passar é tiro de meta em favor da equipe, do time, do Beira Mar 0-0 para cá esse jogo aqui vale classificação, quem ganhar vai decidir o título com o Globo Azul, no próximo domingo, dia 12, hein hoje também tem uma semifinal lá no Santo Antônio, né valeu, grande abraço a todos vocês aí que estão curtindo aqui o governador do passado, aí deu show quando era mais novo é assim? é assim? é isso agora Olha aí a equipe do beira-mar Valeu, obrigado Franco Balboa aí pela sua mensagem aí de força Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês aí Tissiu, Tissiu Irã Tranquilidade aí para a defesa da equipe do time do beira-mar Joga aqui para o Ratinho Tissiu Olha para o jogador, larga a bola de mão Vai escanteio em favor da equipe do time do beira-mar Vem o Gênesis Tranquilidade para o goleiro Reginaldo Olha aí o goleiro da equipe do time Sai o rato Sai o tigre do beira-mar Caíto Levanta, bestado Vem o do beira-mar com a posse da bola Prévio nós vamos ter aqui um grande narrador aqui conosco, viu? Vai nos acompanhar Vamos acompanhar Sai caracone Sai caracone Tranquilidade para o goleiro da equipe do beira-mar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL